Música Fico muito feliz e muito orgulhosa deles, né? Eu sempre digo pra eles que as broncas são como se fossem meus filhos, alguns têm idade pra ser, né? E na alegria também, então assim, foi uma turma onde eu me diverti muito, aprendi muito, ensinei bastante, mas também me diverti muito, porque eles são muito divertidos, é uma turma que eu vou levar pro resto da minha vida. Música Para mim é muito gratificante estar aqui, eu tive o prazer de acompanhá-los durante três anos, eu comecei a dar aula pra eles no segundo ano acadêmico, então é gostoso ver o desenvolvimento, então como eles eram no princípio, às vezes um pouco ariscos, um pouco sem entender do que queriam pra realidade, e no final do ano ver profissionais realmente estando preparados pro futuro. Então é muito bom como professora participar desse processo e ver que além do conteúdo que a gente passa, a gente consegue passar também um pouco da vivência, um pouco do que é ser cidadão, um pouco da questão ética, que esses são os valores que a PUC também quer passar pros alunos. É muito bom saber que aquela professora brava, aquela professora crica, eles deram valor realmente, então como Paraninfo, foi a primeira vez que eu sou Paraninfo de uma turma, fiquei muito feliz quando eles me deram a notícia, fiquei muito feliz de poder falar pra eles no dia da colação do grau, e hoje aqui tá pra comemorar com eles, como colegas de profissão, não mais como alunos, né? Tê-los na minha vida agora ou como um parceiro de profissão, ou tomar um café, não deixar de a gente ter essa convivência, e se não for possível a gente estar no dia a dia, no lado a lado, que eles me carreguem como eu vou carregá-los pro resto da minha vida. Bom, pra mim é uma honra muito grande, né? Tá podendo comemorar com eles esse momento tão importante na vida deles, que é a formatura, né? Então eu acompanhei eles desde o primeiro período, né? Quando eles entraram eu ainda era professora, né? Hoje eu como coordenadora eu carrego essa responsabilidade de trazer uma formação profissional, né? Que atenda ao mercado e possa realizar o sonho deles de ter muito sucesso, né? E é a primeira vez que eu recebo a homenagem de nome de turma, né? Então eu já tive outras oportunidades como Paraninfo, como patrona, mas como nome de turma foi a primeira vez. E isso pra mim foi diferente, né? Saber que eles vão carregar o nome da turma deles pro resto da vida deles. Isso pra mim, assim, foi uma emoção muito grande, o convite, a homenagem que eles fizeram pra mim. Pessoal, eu queria desejar pra vocês que vocês sejam muito felizes. Eu já tive a oportunidade de falar pra vocês pessoalmente no dia da colação de grau. Eu desejo que vocês tenham todo o sucesso na vida profissional de vocês. Que muitas portas se abrem e que Deus sempre acompanhe vocês na caminhada de vocês profissionais. Pra mim foi um privilégio, assim, uma alegria muito grande. Porque eu cheguei recentemente na casa, né? Administrei aula pra eles por um período curto de tempo. E receber esse convite foi uma surpresa maravilhosa, assim. Eles são uma turma incrível, muito divertidos. Então foi uma relação bastante harmoniosa, afetuosa que nós tivemos nesse período. E agora eles profissionais, né? Como que é pra vocês verem esses alunos se formando? É uma satisfação e ao mesmo tempo é uma sensação também de missão cumprida. É de poder contribuir com a formação deles. É de tê-los agora como nossos colegas de trabalho. Enfim, a gente deseja muito sucesso na carreira. Esse marco, né? Que tá sendo a formatura deles. E que nós os encontremos aí no mercado de trabalho. Possamos trabalhar juntos, dividir experiências. Pessoal, eu desejo pra vocês muito sucesso, então. Que vocês tenham muito trabalho. Uma perspectiva muito boa da profissão. Vocês são pessoas incríveis com as quais eu tive o privilégio, o prazer de trabalhar. E eu desejo, realmente, do fundo do meu coração, que vocês sejam muito felizes e tenham muito sucesso. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.